Eita, corração! Alô meu parceiro, come magalhões, mercadoria! Puxo do cavaco, o alagoano estourado! Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Na minha boca só viria um beijo Usar meu corpo pra matar meu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafundar no cabelo Eu vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser piscar no cabelo Eu posso ser piscar onde se olhar Nem pra se apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos Pai Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Eita! Boa ação! Alô, Marquê, o Navarro! Adoleu, hoje deve ser o Abel! Alô, José e o Salô Escreve! Arria, patalada! Espaçada! Hoje nunca pago Pega sua boalha! Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse beijo em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Eita! Eita! Porração! Valeu, Daniela Pertidão Barreira Produções Meu amigo Cleber de Castro Eita! 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 Você! Eita! 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 Você! Eita! 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 Eu sei que a gente tá ficando Focando Ainda é cedo pra dizer te amo Me dá prazo pra te conquistar Eu largo a vida louca pra te namorar Com meu protetor de tela Uma fotomia em tela Já troquei seu nome do meu celular Por que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar? Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chame de My Love Me chame de My Baby Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chame de My Love Me chama de My Baby Eita, poxa! Alô, Péu Santana Alô, Tudio França Alô, Rafael Corfinho Alô, Pedro Corfinho Por que adianta eu te ligar Eu sei que a gente tá ficando Ainda cedo pra dizer te amo Me dá um prazo pra te conquistar Eu largo a vida louca pra te namorar No meu protetor de tela Uma foto, minha tela Já troquei seu nome do meu celular Por que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de My Love Me chama de My Baby Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Hoje é hoje em dia Eles são o de My Love Alô, Daniel Vidigal Vai, forro zão É Cheiro de perfume bom Tá na gaiola E cheiro de marola, bô Tá na gaiola Tem várias gatinhas chegando Tá na gaiola Pedro fofinho, tá gostando, vai Tá na gaiola Vem sentando e rebola, vai Tá na gaiola Tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, vai Tá na gaiola Tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, oh Tá na gaiola Vem sentando e rebola, vai Tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, vai Vai A nojona linda Cheiro de perfume bom Tá na gaiola E cheiro de marola, bô Tá na gaiola Tem várias gatinhas chegando Tá na gaiola O Jornalira tá gostando, vai Tá na gaiola Vem sentando e rebola, é Tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, é Tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, é Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola E rebola, é Tá na gaiola Joga, joga, joga Meu batera, vai Meu parceiro Daniel Tavares Alô, meu parceiro Daniel Tavares Alô, Thiago e ô Pires Story Bar do Cuscuz Alô, meu parceiro O que chama é Então eu posso não ver Satislação é dessa vida que eu gosto Todo mundo algemado e eu aqui Bem soltinho Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Todo mundo algemado e eu aqui Bem soltinho Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Vai Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro É, porro Você é um estilo ensado Meu parceiro Daniel Tavares Alô, Geraldo Estrela Alô, Rui Não é meu aniversário Mas todo dia eu comemoro Eu comemoro Eu comemoro Solteiro O que chama é Então eu posso não ver Satisfação é dessa vida Que eu gosto Todo mundo algemado e eu aqui Bem soltinho Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Todo mundo algemado e eu aqui Bem soltinho Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo namorando e eu Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo namorando e eu aqui Solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim e todo mundo lá morando E eu aqui só feliz Em nome do Barreiro, promoções Cê é um estilizador Ultra promoções Ah, gira o CD Fora meu porquê Eita porra Eita porrazão É o baquidão Marcel Felipe Ao R10 Não tô me reconhecendo Tô em casa e treino feriado Até o garçom senti uma falta E já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Mostra foto juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu uma falta E já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Mostra foto juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Alô João Paulo Salme Esquivar Alô Marroa do Salonete Pereira Alô José de Ocupar do Cuscuz Zé de Delícia A diferença é enorme Pedrinho pegação Vovô deixou pra pai Papai deixou pra mim Era só de família Virei por roserinho Aí eu fui crescendo E fui tomando gosto Olha eu Na boca do povo Olha eu Na boca do povo Ai Tem coisa desse mundo Que eu não deixo não É Oh, oh Mulher e paredão 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 Três coisas desse mundo Que eu não deixo não Oh, oh Mulher e paredão 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 Pai Eita, moça Bora, Fabiano Falcão Vai, quer ser, vai trabalhando Celso e Doria Juro O meu cavalo E o Ricardo Paredão 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 do pedão Vovô deixou pra pai Papai deixou pra mim É nossa de família Eu virei com o Roserinho Aí eu fui de acendo E fui tomar meu gosto Olha eu Na boca do povo E olha eu Na boca do povo É Três coisas desse mundo Que eu não deixo não Oh, oh Oh, oh Mulher e paredão Oh, oh Mulher e paredão Três coisas desse mundo Que eu não deixo não Oh, oh Mulher e paredão 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 Alô, paredão Fábio e sol Moça da soda Cheguei no paredão Vai, pardão No paredão Alô, pardinho Paredão Paredão do tomate Eita, porroção Alô, toca Deuval Alô, masia Alô, rianê Lembrou que no começo Era diferente O capa tava mordinha O tempo pra gente Hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você Você me procurava Eu vi que aquele amor Era só fachada Você me usando pra sentir prazer Eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Porto dilutido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo É porroção É porroção Fiquei no prejuízo É porroção É porroção Jair tried Chagas Martin Ricardo Dos Barras Bruno Valerin Lúcia Paulinho PH Oh, canção apaixonada Apaixonada não, desapegada E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na lua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita, porroção Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na lua Por algum lugar, por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É, a vida tem dessas coisas E maturidade é isso Se eu te encontrar na rua É só oi e tchau Alô, meu irmãozinho de Ocério Pardo Coscunes Esse é o meu bar Fuge do capaco O Alagoano estourado Agora dá balada pra mamadeira Tô mais caseiro Diminui o álcool Troquei até as rodas do meu carro Supermercado Mudei a lista Tem caixa de leite no local Na caixa de latinha Sou o exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só deles Dos dois e da mãe deles Da garrafa pra mamadeira Da balada pra o pulatulinho Carre na areia Tô mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho Você vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada pra o pulatulinho Carre na areia Tô mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho Quando tiver filho Você vai entender Quando tiver filho Você vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada pra o pulatulinho Carre na areia Tô mudado, tô feliz Da garrafa pra mamadeira Da garrafa pra mamadeira Sucesso, Gustavo Mioto Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Que tal me diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Alô, Barão do Bichão! Alô, Maurício Melo! Chame, sou do Paredão! Alô, Alô, Martínez! Caô é Sherry, é o nome! É! Vai, José! Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que toma cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então me diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Alô, meu parceiro O Rio é Cunha Lima Alô, Iago Cunha Lima Meu irmãozinho Juan Pena Forte Eu não é Damioste Alô, Feliz Queiroz Que solinho é esse em MC Davi? Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas contas Você não tá me ajudando Só se complica Falar de fulano e de cigano Mas ainda Terreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Pros perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Pros perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Pros perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Alô, Mário Querido! Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas gols Você não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano E é Martão da Vânia Ai, porrozão Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi, já foi Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi, já foi Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi, já foi Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi, já foi Epa, porrozão Alô, meu parceiro, pra sinaldo A turma do Lombina Beat Club Tem que respeitar Bora, família Me conheceu na maqueada E agora quer me mudar Vá, 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 passear E se isso eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito Tô solteiro Alô, meu raqueiro Tu e o milionário Mercadoria É tipo de raquejada Cê vê a história Pois, filha, sá O Rica Fola é meu cavalo Mas minha mulher Começou a confusão Dizendo pra eu deixar A vida de abarcação Mas como eu vou deixar A minha maior paixão Largar a vida ligada Só porque é mulherão Reclamando meu cavalo Reclamando meu irmão Reclamando a minha cachaça Saí também do meu carrão Dizendo pra eu mudar A minha vida todo dia E eu nem me preocupo Com essa agonia Eu tô roubou e medo Eu tô no canamento Virado no meio da barra Vivendo um domingo a dedo Eu tô roubou e medo Eu tô no canamento Virado no meio da barra Vivendo um domingo Me conheceu na maqueada E agora quer me mudar Vá, 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 vá Vai passear E se isso eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Nascer em jeito Eu sou Me conheceu na maqueada E agora quer me mudar Vá, vá, vá Vá passear E se isso eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Nascer em jeito Eu sou solteiro Eita, porração Alô meu parceiro Iuri E se isso eu não é estilizado E se isso eu não é estilizado Bora, Fábio, eu não juro E se isso eu não é estilizado A minha mulher começou com válvula Dizendo pra eu deixar a vida de abacação Mas como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida ligada Eu só vou que é mulherão Reclama do meu cabalo Reclama do meu gibado Até da minha cachaça Também do meu carrão Dizendo pra eu mudar A vida todo dia E eu nem me procuro Com essa agonia Eu corro boideiro Tomo canadelo Virado no meio de a barra Vivendo no de madeira Eu corro boideiro Eu corro canadelo Virado no meio de a barra Vivendo no de madeira Me conheceu na maqueada E agora quer me mudar Vá, vá, vá Vá passear E se isso eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Nascer em jeito Tô solteiro E conheceu na maqueada E agora quer me mudar Vá, vá E disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Nascer em jeito Tô solteiro Eu cansei de chorar Pelo seu Traidorazinha 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 Me prometeu amor E me deu ilusão Traidorazinha Traidorazinha Deu uma rasteira No meu coração Traidorazinha Traidorazinha Me prometeu amor E me deu ilusão Traidorazinha Eita Eita Corroção Alô Geraldo Estrela Alô Meu parceiro Rui Copa e a vence Alô Vânimo Bora lá do repór Marchão esportes Não vem com mim Não vem com mim Não tô afim Para com esse papo Que é caô Cadê o nosso fim Fica longe de mim Agora tua casa desabou Traidorazinha Traidorazinha Deu uma rasteira No meu coração Traidorazinha Traidorazinha Me prometeu amor E me deu ilusão Traidorazinha Traidorazinha Deu uma rasteira No meu coração Traidorazinha Traidorazinha Me prometeu amor E me deu ilusão Eita Corroção Célula Estilizada Célula Estilizada Marreira Produções Alô Meu amigo Theo Santana Alô Eita Corroção Célula Estilizada Agora meu vaqueiro Sai do mercador Agora vira moda Você tem que vaqueiro Não derruba dois Mas tem H de fazendeiro Hoje tem demais Look cem por cento Daquelas que caem no papo Desce eu só lamento Hoje tem demais Look cem por cento Daquelas que caem no papo Desce eu só lamento Contida de cores Esporte calça colada Ele é vaqueiro de fachada Ele é vaqueiro de fachada Livro de pico na mão Colando pra enganar as gatas Ele é vaqueiro de fachada Ele é vaqueiro de fachada Ele é vaqueiro de fachada É por cento Aquelas que caem no papo Desce eu só lamento Contida de cores Flore calça colada Ele é vaqueiro de fachada Ele é vaqueiro de fachada Livro de pico na mão Colando pra enganar as gatas Ele é vaqueiro de fachada Ele é vaqueiro de fachada É por cento A moça é de Delis Alô, Dmito Moreira Advogado e por delegacia